Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Vamos levar isso daqui só na ideia Pra gente ver se a gente conseguir passar um pouco de conteúdo para essa plateia Aê meu mano, cê vai vendo lá só Eu vou te mostrar porque, que eu sei que cê é o pior Cê fica assim me olhando, eu sei que cê tá olhando pra baixo Puta, você já sabe se me imitar, satisfeito com os colachos Meu mano, olha só, olha só o que eu tô falando Enquanto cê tá olhando pra baixo, cê sabe que contra mim cê já tá se rebaixando, meu mano É tipo assim, eu faço rima Cê já tá ligado que eu vou aumentar o clima, mano Olha só, eu vou chegar É só uma rima boa que eu trouxe pra você apanhar Porque cê sabe que no seu boné tem ganso E a gente batalhou tantas vezes de te bater, eu não canso E aí, mano, eu gasto a onda na amarela e demonstro quem eu sou Como é que tu cansou de me bater? Se até hoje, mano, você só apanhou Porra, antes de tudo eu tenho que tentar Mas na moral o papo é reto pra eu te gastar Sabe por que, meu mano? Nessa densidade eu não vou me rebaixar Eu tenho humildade de Batalhar com o MC mais fraco Mas teu primeiro round, meu mano é muito fraco Meu papo, tu se repetiu e nem bateu Agora meu freestyle, mano, tu se cumprimenteu Sabe por que você se surpreendeu? O bagulho é sério e você se remeteu A isso, porque eu tenho que explicar Meu mano, tu sabe que ter fraco e não vai dar Tua rima é fraca e sempre repete Não tira onda, tua rima polemiza na internet Isso que é foda, tem que parar com isso Aprender que rap é muito mais que compromisso E na moral, meu mano, na simplicidade E aí, choice, ainda tem que perder a virgindade Porque eu tô ficando olhando com essa cara de bolado O teu fistelho é fraco e teu pato é muito... Já é, ó Primeiramente esse é o meu papo, tu nem atacou Só demonstro quanto tu é fraco, mas aí Tu sabe que tua rima é fraude, na moral tu é fraco E não vou te aplaudir, porque Tu tenta comigo, mano, e é assim O freestyle é bravo e aqui nunca vai ter fim Então meu mano, pra tu entender Sem ataque, sem ataque, nem dos dois vai responder Porque o bagulho é sério, você tem que criar Se tentar contra o peclar, tu sabe que não vai dar Sabe por que não, mano? Eu faço meu papel, disco 021 e falo nesse da Embratel Na moral, tu é tranquilão O bagulho é muito sério, é o tamanho do orelhão E ele é tentar até se esquivar Mas tu é fraco, treina em casa Porque pato não vai dar Direito de resposta, MC choice O que é que vocês querem ver? DJ AK É claro que eu não bati em você, mano É tipo assim É tipo assim Quando o MC se abriu normalmente, mano A gente desenha, eu nunca te bato Para, pô, tem a lei maria da penha Aí meu mano, é tipo assim Você abre o braço, vai tranquilo, mano Eu vou causar seu fim Falou do orelhão, olha só, é o corte Pô, maluco é doido? Já quer ligar pra própria morte? Aí parceiro, cê sabe que eu vou te matar É rima que eu trouxe Só pra te infernizar Aí, ó só meu mano Eu vou chegando Falar besteira pra caralho Agora eu tô te atrapalhando Polivizo na internet Polivizo na internet Na roda cultural contra mim Você nunca compete Já tá ligado? É tipo assim Aí meu mano, eu vou chegar no fim Sabe por que? Eu polivizo na internet Eu já te explico agora, mano Eu vou gravar minhas tracks É tipo isso, mano Olha só na moral Porque tem que ser na internet CP ainda no presencial Rapaziada, primeira batalha da segunda fase Eu quero o resultado Eu também quero MC Choice MC PK Fala tu, Jefim Parulho que gostou da rima do MC PK Parulho para MC Choice Rapaziada, vamo lá MC deslocou lá do Rio Choice também deslocou lá do Rio Choice é escolha em inglês É uma palavra, tá ligado? Na real Não é uma invenção aí, tá ligado? Do nada Existe uma palavra Professional Tá ligado? Então se vocês falam errado Fica complicado pra mim Também tem que falar errado I Choice é do Professional I Choice, I Choice Quem joga a GT já tá ligado Parulho que gostou da rima do freestyle do MC Choice Parulho para MC Backup MC Choice Choice Parulho para o Brasil I Choice é, I Choice é